Oi gente, já que vocês estavam com saudade de mim, hoje eu vim fazer uma make com o Fê. Oi pessoas incríveis, deixa eu passar essa câmera aqui, tá muito parecida. Como vocês estão? A Lô voltou pro canal, a gente vai fazer uma make. Então vamos começar. A gente vai fazer assim porque a gente tá sem tripé. Aí a gente tá sem tripé, a gente vai fazer assim. Eu vou começar com a base da Wipink. Não, é da Wipink. Mas é igual. Mais grossa que é. Cuidado, não é que vocês vão virar pra não mostrar que eu pareço a bola, senão eu desbloqueio o vídeo. Quem é que eu? Uhum. Ai, gente, eu vou gravar a fusão, né? Uhum. Talvez eu mando aqui, ah, eu vou. Ai, gente, dessa vez a gente tem sombra. Não, que uma vez eu tava usando um outro negócio que não era sombra. E eu acho que eu passei demais, porque não tá no lado. Rápido, tudo virou. Rápido, tudo virou. Não, não é que tava ficando. Vê, pô, pessoal, vê. Pera aqui. Ó, cuidado, mas tá só... Abaixa esse short, Lorena. Gente, desculpa os sons aleatórios no fundo, é porque tá tendo reforma. E aí, lá no prédio, tá tendo reforma do lado, no prédio da frente. Acaba atrapalhando. Tava ligando a luz. Rapaz, rapazinho é ruim. Rapazinho é ruim. rapazinho é ruim. Pode abrir. Agora eu vou finalizar a base com uma esponjinha sozinha, bonitinha, que antes também não tinha nada. É, a Lorena tava 0000. A Lorena tava 0000 maquiagem. Agora tem bastante. Pronto. Vê pra ver se ficou bom. Tá um pouco branco porque eu fui um pouquinho mais escuro aqui, mas... É, a Lorena é branquíssima, Alpina. Eu quero pegar o blush. Eu vou pegar aqui o blush. Eu não sei qual pincel que eu vou pegar, acho que eu vou pegar esse. Ah, esse é bom. Todo é maquiadora. Eita como é maquiadora. Eita como é maquiadora. Qual que é o blush que eu peguei? Qualquer cor que você acha que combina com a maçã do meu rosto. Eu acho que é essa mais rosquinha. Eita como é maquiadora. Agora vocês vêm maquiadora e apanha. Uhum. Vira o rosto. 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 Aham. Vocês gostaram? Fala pra gente. Pode pegar de volta Agora eu vou passar Ah, eu esqueci de passar o corretivo Eita como é maquiadora Agora eu vou passar o corretivo Ela vai passar o corretivo agora Olha, meu filho Tá na maquiagem Por favor, rostinho Aqui, aqui, pra cá Vem pra cá Outro lado Esse corretivo acho que vai ficar muito claro Eu já tô indo pro olho Porque eu já vou indo pro olho Aqui que eu tenho esse delineador aqui Só que é ruim o aplicador dele Aí Vou pegar no olho Vou passar Acho que até vai pintar o pincel muito bem Não tem problema Não mexe com esse rosto Eu já falei com o olho que eu ia fazer um delineador de mão Eu já falei com o olho que eu ia fazer um delineador de mão Vamos lá Vamos lá Ver se você gostou Hum, nossa, adorei Aí eu vou passar uma sombra marrom Tá espumadinha Meu Deus, tá caindo mais tarde. Vou procurar a minha paleta, a minha paletinha. Tem uma paleta, que ela é hiper... Ela não é boa, mas ela também não é ruim. E espera passar um SMR. Tá virando um SAR. Ih, eu acho que eu não peguei a paletinha. Cadê a paleta que ela fizer? Ih, é... Não, é que achei. Tem uma paleta que o marrom é super bonito. É um marrom bem de longe. E aí, ainda aproveita que tem o branco e já tem o gloss. Mas eu não vou usar o gloss agora, não. Vou virar aqui um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Vem um pouquinho... Isso aqui, tá bom. Vai vir aqui, paletinha marrom. Pega aqui o marrom. Esse marrom não mudou nada. Condeneu o peito. A merda no preto que eu fiz, que ficou horrível. Olha aí. Ela não tá tão feia assim não, olha. Olha que bonitinho. Eu vou espumar bem, vou espumar espumar bem. Espuma um. Olha, pode beber. Uau. Que legal. Que eu espumou um pouco mais. Agora eu vou fazendo no outro olho. Olha pra mim. Não, 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 não. Olha, gente, pra vocês verem a pontinha. E aí eu vou te apingar. Meio que bonitinha. Só que aí eu passo nesse vídeo aqui. Tum, 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 tum. Ih, não ficou parecido. Bem parecido Ficou nada a ver Mas A gente vai pegar aqui O marrom de novo Ai, quase que o meu negócio cai inteiro Eu não tô com vontade de pegar Essas sombras aqui são bem compactas Ai, nunca quebra elas Esqueci de passar o banco Mas aí depois eu passo Um pouquinho parecido Mas tudo bem Eu não sei fazer dali Eu não sei nem o que eu quis fazer Eu nem sei fazer Ih, eu não sei qual que é o pincel que eu peguei Ih, eu não sei qual que é o pincel que eu usei Não sei nem onde tá o pincel Será que é esse? Não E agora? Bem, 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 bem fininho Que aí eu vou fazer uma coisinha bem bonitinha Tá bom E depois você vai fazer mais sombrancelha? Ah é, mas aí depois eu vou ter que buscar um negócio de sombrancelha Porque eu tô sem Tá bom Não dá pra você fazer a cabaleta de sombra? Não, porque a sombra é cintilante Ah, entende Gente, é o excesso Seu pincel muito ruim Não me diga se o seu pincel ruim assim Vou lembrar Ficou parecido com o coração Acho que não Ficou parecido com o coração, Fê Que lindo Quase Ah Tô quase dormindo Ah Falei, tô quase dormindo Esse branco não é pigmentado Aí você tem que pegar um monte e tirar um monte Porque senão vira que nem farinha Que nem é outra vez lá Que pô Pó de banana Nossa, como a bola Ficou um pouco Eu só quero bater Pronto, vem Agora eu vou fazer a sobrancelha Isso aqui Tem que pegar o coiso Tá bom, vai lá pegar Você vai mexer no coiso Depois tem que fazer o contorno do meu rosto O contorno Tem que fazer o contorno Mas eu nem sei se eu tenho coisa de contorno Eu acho que eu tenho Mas a maquiadora tem que ser completa, né? Olha a Ana falando pra ela Daquela vez que a gente foi fazer a maquiagem A Lu acabou descansando os pincéis dela Todos de maquiagem lá na caixinha Aí sumiu tudo Ela teve que lavar Agora a loja tá mais evoluída A minha unha tá voltando a crescer Olha que linda que a minha unha tá ficando Estamos gravando A bronca da Lorena vai ficar top No vídeo que já foi o pó E a bronca da Lorena Essa tem a sobrancelha Qual que é a pincel da sobrancelha? É o mais fininho que tiver Esse E esse Aí você faz assim Não faz assim Faz assim Que não quebra Vira aqui Ai meu Deus Tô nervosa Nunca fiz isso Primeira vez Tô nervosa E vai ficar igual a pedacalos Ó Outro olhar Meu Deus Tá muito feio Que a sobrancelha tem que fazer na maquiagem Maquiadora Mas eu não sou designer de sobrancelha Não, mas não tem nada a ver com design de sobrancelha Daí tem que falar com a Tiara Não, mas não tem nada a ver com a Tiara Não, mas não tem nada a ver com a Tiara Não tem nada a ver com a Tiara Gente, a gente vai ficar parte 2 Gente, a gente vai ficar parte 2 Então, mas não tem nada a ver com a Tiara E vai ficar aqui no meu Deus